A polícia militar fazia a ronda na BR-316, próximo a um supermercado que fica no bairro da Guanabara, em Ananindeua, quando flagrou três pessoas com material de propaganda eleitoral contra o candidato Simão Jatenha, do PSDB. Os PMs abordaram o grupo no momento em que eles afixavam um dos cartazes. A primeira abordagem estava fixando o cartaz lá no muro, tentamos fazer a abordagem e colocaram o resto do material que estava fora do veículo dentro do carro e saíram disparados. Depois como é que foi para conseguir chegar até ele? A gente fazendo incursão, a gente passando no mesmo local, estava lá onde foi tentada a primeira abordagem e foi feita a abordagem, revista nos quatro cidadãos que estavam no carro e foi encontrado esse material. Os acusados negaram que estivessem fazendo propaganda irregular. Um disse que na verdade era só uma manifestação deles mesmo, que não havia nada a ver com o partido, mas isso quem vai ver, quem vai por aí é a Polícia Federal. Os três acusados não quiseram dar entrevista. Eles foram encaminhados para a Polícia Federal, onde vão ser autuados por crime eleitoral. Os dois acusados não quiseram dar entrevista.